Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês algumas inspirações de nail art que combinem com looks para o outono e inverno. A primeira nail art eu usei como fundo um nude, então a cor neutra, né? E fiz detalhes de oncinhas em duas unhas com rosa de fundo e um roxo por cima metálico. Então, no outono e inverno é normal a gente usar cores mais fechadas, tons talvez acinzentados, tanto é que esse rosa aqui é um rosa bem fechadinho, sabe? Ele não é nada vibrante. Então é legal vocês usarem essas cores porque vai bem com tudo, por exemplo, com uma bota de couro ou algum outro detalhe, um cinto marrom, um casaco. Eu separei dois looks para vocês que eu acho que combinaria com essa nail art. Eu usei uma calça rosa que é assim, praticamente o mesmo tom que esse rosinha aqui, então eu usei ele como um detalhe na minha nail art. Você também pode escolher um look que tenha uma cor mais vibrante mesmo, que você não queira usar todos os tons mais fechadinhos, tá? Mas combinar ele com um jeans, com um colete ou um casaco branco, pra ficar bem equilibrado. Também no outono e inverno, a gente começa a usar mais tons metálicos. Pra eu treinei o art, eu usei de fundo esse chumbo e fiz algumas listrias com violência. preta e branco. Ficou uma nail art assim, bem descompraída, bem diferente. O que é legal também, e agora esse outono e inverno está bem alta, é usar um look monocromático. Um preto com branco, às vezes até pode entrar um cinza, mas tudo só nesses tons. E aí eu acho que dá pra usar mais na nail art, nas unhas ou até no batom, por exemplo. Também, um look que eu tenho visto e estou adorando é saia com legging ou com meia calça e bota. E eu escolhi o roxo como o principal nessa nail art. Mas dependendo das cores que você tiver no seu guarda-roupa, você pode modificar. Um azul mais fechado também fica ótimo. Se você combinar, assim, com um marrom, talvez. Ou se você combinar com um vinho, também fica muito legal. Vai depender do que você tem no seu guarda-roupa e do que você tem de acessório. Música Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir. Deixa o comentário aqui se você quer mais vídeos como esse, de inspirações entre looks e nail art. Um beijo e até a próxima. Música